Sempre fui sonhador, em busca de um sonho, cheio de valor Hoje se realizou, os prêmios cantou, e nós tamo a isofluindo Nave que desce, moto que sobe, e as mulheradas se envolvem As meninonas tudo lindo e top, toca pra fechar com os jovens Demorou já é se quiser, fechar, fechando, traz uma colega que eu também tô com parceiro e mano Demorou já é se quiser, fechar, fechando, traz uma colega que eu também tô com parceiro e mano Hoje nós tá diferente, clareamos deste, só pra sorrimos melhor O recalque não contente, nenhum de serpente, que tô matando é sem dó Demorou já é se quiser, fechar, fechando, traz uma colega que eu também tô com parceiro e mano Sempre fui sonhador, em busca de um sonho, cheio de valor Hoje se realizou, os prêmios cantou, e nós tamo a isofluindo Nave que desce, moto que sobe, e as mulheradas se envolvem As meninonas tudo lindo e top, toca pra fechar com o jovem Demorou já é se quiser, fechar, fechando, traz uma colega que eu também tô com parceiro e mano Demorou já é se quiser, fechar, fechando, traz uma colega que eu também tô com parceiro e mano Hoje nós tá diferente, clareamos deste, só pra sorrimos melhor O recalque não contente, nenhum de serpente, que eu tô matando é sem dó Demorou já é se quiser, fechar, fechando, traz uma colega que eu também tô com parceiro e mano Demorou já é se quiser, fechar, fechando, traz uma colega que eu também tô com parceiro e mano Demorou já é se quiser, fechar, fechando, traz uma colega que eu também tô com parceiro e mano